Para mim, a formação profissional e pessoal Foi um grande caminho com pessoas de toda a América Latina Um partilhar de conhecimentos e o pensamento crítico Durante toda a graduação, como bolsista, eu pude aprender não só sobre o jornalismo Mas também vivenciar essa América Latina livre, soberana Ouvindo das próprias gentes Todos os anos o IEL organiza o evento tradicional que é as Jornadas Bolivarianas Onde vem pessoas de toda a América Latina Os mais importantes pensadores e pensadoras dessa nossa América Então conviver com essas pessoas no dia a dia, ouvir as suas histórias Foi um aprendizado riquíssimo para mim profissionalmente Para pensar o jornalismo a partir das gentes E também pessoal porque expandi os meus horizontes Poder conhecer essas realidades Que até então a maioria de nós, enquanto brasileiros, não temos Esse conhecimento de pertencimento dessa América Latina grande Dessa Bia Iala E também grandes experiências que eu vivenciei de poder conhecer a realidade dos povos originários De projetos de pesquisa e extensão dentro da universidade Junto com os Guarani aqui em Santa Catarina e nas cinco macro-regiões do Brasil Então caminhar por esse Brasil, vivenciar a cultura desses povos Foi uma experiência que, graças ao Iala, enquanto instituto de estudos latino-americanos De pesquisa, de extensão, desse compromisso com o conhecimento Com os povos da América Latina Desde um pensamento crítico Eu acho que esse é um grande legado que eu levo para toda a vida Então acho que o Iala é um projeto de vida para aqueles que amam Esse lugar de que partilham desses saberes E conviver todos os dias com a Elaine Tavares Com o Nildo, com a Rampinelli, com a Beatriz Paiva, Raquel Moisés Tantas outras pessoas, né? Que se eu for nomear aqui, vou acabar olvidando Mas deixo o carinho também E a retribuição, né? Porque foram essas pessoas que forjaram a facão Esse ser que eu sou hoje Parte dele de longa caminhada De reconhecer de onde é que eu sou Quem que eu sou E para onde que eu vou Que é essa nossa América livre e soberana Acredito que a grande importância do Iala Está de divulgar e tornar a conhecer Essa nossa América, né? Essa América Latina imensa Diversa E também de levar o pensamento crítico Apontando outro horizonte Rumo a uma revolução brasileira De pensar uma outra realidade A partir dos nossos pensadores, né? O trabalho que o Iala desenvolve No campo do pensamento crítico É imenso Agora com a coleção Pátria Grande Que torna público Grandes pensadores Que até então não eram traduzidos Para o português Então é um trabalho de longos anos Que profissionais Pessoas Intelectuais Compromissados Com essa América Latina Dá a conhecer essa realidade, né? E para nós brasileiros Para sentir Pertencente a essa América Latina Esse trabalho de estudar 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 E conhecer essas realidades É fundamental E o Iala É Uma porta aberta Para esses conhecimentos, né? Música 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 Música